Salve galerinha, beleza? Quem fala com vocês é o Mito, estou trazendo mais um vídeo aqui de como instalar mods no Marvel Spider-Man. Dessa vez o mod que eu vou estar ensinando pra vocês a instalar é realmente um mod, não é um mod trainer, e sim um mod de Sweet Mode. Então eu vou ensinar pra vocês como instalar a roupa, o traje do The Amazing Spider-Man. E esse traje aqui é a versão 3, tá muito legal, muito incrível, tá impecavelmente bom essa roupa aqui, esse traje aqui, cara, tá muito legal mesmo. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, sem mais enrolações, é entrar no primeiro link que eu vou estar deixando nos comentários fixados, porque eu não vou mais deixar nenhum link na descrição, para não tomar strike do YouTube. Então nos comentários fixados vocês vão estar entrando no primeiro aí, que é Spider-Man PC Tools. E tem que ser a versão 1.0, que foi a que está dando certo comigo. A outras versões eu não consegui instalar mods e não consegui usá-las, então eu vou estar ensinando a usar essa aqui. Então a gente clica aqui em Download, vamos salvar aqui onde vocês quiserem, vou estar salvando aqui em Downloads mesmo. Vai substituir, porque eu já tenho salvo. Ah, ele vai falar aqui que esse arquivo não é normalmente baixado, você vai remover ou permitir, no meu caso aqui estou usando o Mozilla, né? Mas vocês permitam o Download aí, para ele fazer o Downloads. Então vamos abrir a pasta de destino, eu deixei aqui em Downloads. Nós vamos extrair aqui, né? Como vocês podem ver eu já tenho extraído, vocês vão clicar com o botão direito, Extrair. Extrair para, isso ó, vocês clicam com o botão direito, Extrair para Spider-Man Tools, senão ele vai ficar aberto na sua pasta. Isso aqui a gente já cria uma pasta, apareceu aquela mensagem para eu substituir, porque eu já tinha extraído. E aqui está o nosso mod Tools, para a gente conseguir instalar os outros mods. Então o que a gente vai fazer é abrir, vamos dar o Enter e abrir. Beleza, você abriu aqui, você vai clicar em File, Select, Acesse Arquivo Folder. E o que ele vai mostrar para a gente, a gente vai ter que ir lá onde o nosso jogo está instalado. No meu caso, não sei se vocês sabem onde está instalado o seu jogo, mas no meu caso está em D. Aqui, Steam Library, que eu baixei da Steam. Steam Apps, Commons e Marvel's Spider-Man Remastered. E beleza, aqui está o arquivo que a gente precisa, a pasta do arquivo Acesse Arquivos. Então a gente vai dar dois cliques nele e quando estiver dentro dessa pasta, provavelmente no seu não vai ter nada nesta pasta, mas na minha pasta tem. Porque eu já instalei alguns mods, você vai dar um salvar, vai dar um ok e vai esperar aparecer esses arquivos todos aqui. Beleza, aparecendo todos esses arquivos que vocês vão fazer. Vão clicar em Tools e Convert Access Arquivos. Galera, o meu foi rápido, mas se for a primeira vez que você estiver abrindo esse mod e você nunca instalou, então vai demorar bastante, porque ele vai fazer uma cópia de todos esses arquivos aqui, para não dar erro dentro do seu jogo quando você for instalar o mod. Então vai demorar bastante. Eu aconselho que vocês pausem o vídeo aí e quando estiver totalmente baixado, estiver esse Dawn aqui convertido, aí vocês voltam a assistir. Então eu vou dar um ok. E aí o que a gente vai fazer é vir em Install Mod. E vamos agora procurar um mod aqui para baixar, né? Então deixa eu já cancelar aqui. Primeiro você vai fazer o que? Você vai entrar no segundo link aí que eu vou estar deixando nos comentários fixados, que é dessa skin aqui, do Sweet Mode, né? Do The Amazing Spider-Man. E está no Nexus Mod. Para quem conhece o Nexus Mod, sabe que é um site muito legal para mods. Tem vários mods de vários jogos. Vocês vão ter que criar uma conta. Criar uma conta aí rapidinho, fácil. Vão vir aqui em Files. Vão vir em Download Manual. E aqui ele já está te avisando que a gente precisa do Spider-Man PC Mod Tools aqui para instalar esse mod. A gente já fez esse processo. Vamos em Download e Slow Download. Esperamos 5 segundinhos aqui. E beleza, vai começar o download. Vocês coloquem onde vocês quiserem. Eu vou estar deixando aí no Downloads mesmo. E o que a gente vai fazer? Vamos ter que extrair a pasta. Eu deixei aqui no Spider-Man. E eu já extraí aqui o arquivo aqui. The Amazing Spider-Man 2 Suite Tangle Tads V3. Que é o terceiro mod aí que esse cara fez aqui que está bem legal. Então, vocês já tendo em mãos aí a sua pasta localizada. Vocês vão instalar o mod. Vão procurar lá onde vocês extraíram o mod. Que no meu caso está em Downloads, Spider-Man. E aqui está o The Amazing Spider-Man Suite Tangle. A gente vai dar um Abrir. E aqui ele vai estar falando para você várias coisas sobre o mod. Que a Switch vai estar em cima da Fundação Futuro. Que é uma roupa que tem lá no jogo. E aí vocês vão dar um Install Mod. Lembrando, galera, aqui de novo. Vai estar demorando um pouco aí para instalar esse mod. Eu não vou apertar Install de novo. Porque eu já tenho. Se eu apertar para instalar de novo, talvez dê algum erro dentro do meu jogo. Então, eu não vou apertar. Mas vocês apertem Install Mod. Esperem aí ele fazer todo o processo. E é direto. Vocês não vão precisar fazer mais nada. Vai aparecer uma mensagem de OK. Vocês dão OK. Fecham o programa. E pronto. O seu mod já está instalado. E o que a gente vai fazer é entrar dentro do jogo. Eu vou estar entrando dentro do jogo para mostrar para vocês que está funcionando. Beleza? Então, vou entrar dentro do jogo aqui. E quando eu estiver dentro do jogo, eu volto com vocês. E beleza, galera. Já estou aqui dentro do jogo. Como vocês podem estar percebendo. Dá uma travadinha aqui. Deixa eu tirar esse J. Jonah Jameson aí falando um monte de bosta. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar Tab para a gente entrar nos trajes. E ele estar sob o traje Fundação Futura. Como vocês podem ver, esse versão 3 aqui já até muda o ícone, né? Porque antes era aquele ícone branco padrão. E agora já tem o ícone do Diameze. E aí, como vocês podem perceber, já temos ele aqui dentro do nosso jogo. Cara, esse traje está sensacional. Está incrível. De verdade mesmo. Ele tem todos os detalhes da roupa em relevo. É muito legal, ó. Em altos detalhes. Está em relevo. Ele tem reflexo na lente. É que agora não dá para ver muito bem. Mas ele tem reflexo na lente. E se você ativar o Ray Tracing, tem Ray Tracing também na lente dele. Cara, está muito bonito esse mod. Muito bonito mesmo. E é isso, galera. Todos os mods que vocês forem instalar, que vocês tiverem baixado nos Nexus Mods, vocês vão precisar do PC, Spider-Man PC Mods Tools para instalar o mod, beleza? E precisa mesmo daquele e demora bastante. Por exemplo, eu coloquei o mod das animações do Miles Morales aqui. Cara, e está, tipo, travando bastante, né, por causa do mod. Mas também demorou para caramba, porque ele refez todas as animações do Spider-Man normal. Ele trocou pelas animações do Miles Morales, cara. Tocou todas as animações. Então, você já imagina que demorou muito, demorou para caramba. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial aí do mod, galera. Lembrando aí, galera, que se vocês quiserem mais mods aí para baixar, é só vocês estarem entrando no Nexus Mods, vindo aqui Marvel's Spider-Man. Você vai ter vários mods aí para jogar. Os caras adicionaram skin até do Sonic para jogar, cara. E tem muito mod muito legal aqui, muito maneiro. Os mods bem legais mesmo. É... Ó, colocaram até o Stanley como personagem. Cara, é muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Não esquece de deixar aquele like para ajudar. Um forte abraço. Fique com Deus cabalho de tudo. Se inscreve no canal para ajudar. E falou! Não esquece de deixar aquele like. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL